Ando a evitar conversas de amor Mas sempre alguém vem-me falar de ti Pena que ninguém me inventou Um jeito de esquecer assim Um bloqueador de pensamento Um comando que desliga o sentimento Um batom vermelho que troque as palavras Um secador de lágrimas Para não pensar mais em ti Para te desligar de mim Para não pensar em nós dois E para não chorar Ando a evitar conversas de amor Mas sempre alguém vem-me falar de ti Pena que ninguém me inventou Um jeito de esquecer assim Um bloqueador de pensamento Um comando que desliga o sentimento Um batom vermelho que troque as palavras Um secador de lágrimas Para não pensar mais em ti Para te desligar de mim Para não pensar em nós dois E para não chorar Para não pensar mais em ti Para te desligar de mim Para não pensar em nós dois E para não chorar Tento não chorar Quando penso que tudo vai ter de acabar Lembranças que agora Lembranças que agora não consigo apagar Só queria poder voltar com o tempo atrás E para não pensar em mim Um bloqueador de pensamento Para poder parar de mim Para poder parar de mim Para não pensar mais em ti Para te desligar de mim Para não pensar em nós dois E para não chorar E para não pensar em mim 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 E para não pensar em mim